PELOS CAMINHOS Algumas frases rabiscadas Pelos muros e calçadas Nos cantos da cidade Palavras que o meu coração ditou Lembranças que o tempo não levou Uma paixão que ainda existe Seu adeus não marcou o nosso fim Você ainda permanece em mim Nesta saudade que persiste A distância separa um beijo Mas não mata o desejo Deste beijo novamente Você continua nos sonhos meus E após o seu adeus Ter-se mais presente Palavras que o meu coração ditou Lembranças que o tempo não levou Uma paixão que ainda existe Seu adeus não marcou o nosso fim Você ainda permanece em mim Nesta saudade que persiste A distância separa um beijo Mas não mata o desejo Desse beijo desse beijo novamente Você continua nos sonhos meus E após o seu adeus Você continua nos sonhos meus E após o seu adeus Deixe-me mais presente Oh, 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 oh Amém.